Estamos indo lá agora, hein? Vem aqui as baias pular. É um monstro, um maré aí, ó. Vixe-me a ver aqui. Vixe-me a ver. E aí E aí E aí E aí um doce deixa eu ver esse aqui O peixinho é esse aqui que é ronto. O peixinho é esse aqui que é ronto, quem sabe o que é ronto, quem sabe o que é ronto. O peixinho é esse aqui. 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 Pegou um peixe grande lá, pesado. O peixinho é esse aqui. 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 O peixinho é assim. O peixinho é esse aqui. É um peixinho comesus. O peixinho é esse aqui. O peixinho é esse aqui. Opa! Ah, vai que não vai na paciência que o bicho está vindo. Ah, bagrão! O bicho está até estrobarando. Bagrão. Miserê. Estava faltando, Miserê. Miserê. Passa aqui para trás para estirar mesmo. Cuidado com o pé! Vem se remissa, vem. Tô é um camarão, nós que era um camarão. Um camarão. Música 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 Música